Com tantos governadores eleitos como eleitos, um dos pontos da pauta foi uma pauta legislativa, tem alguns temas no Congresso Nacional que são de interesse dos governadores do Nordeste como também dos governadores do Brasil. Por isso nós convidamos o presidente do Congresso Nacional, que gentilmente veio aqui participar que é a questão da sessão onerosa, a questão da securitização das dívidas dos estados, são dois pontos importantes. Também solicitamos ao presidente que fosse um instrumento de diálogo com o presidente da República em relação ao questionamento que os estados fizeram no município em relação aos fundos de participação dos estados. Então solicitamos isso ao presidente. Depois uma agenda importante que hoje está no STF, que é a questão do salário e educação e a questão do FUNDEF. E uma pauta em relação, onde nós vamos aqui edigir uma carta dirigida ao novo presidente eleito, colocando alguns pontos de preocupação dos governadores eleitos e reeleitos, solicitando inclusive uma audiência com o novo presidente eleito, onde praticamente definimos, o primeiro ponto é a retomada de obras paralisadas, obras importantes que estão paradas no Nordeste e em vários cantos do Brasil. Isso é importante para a geração de emprego, a retomada, principalmente obras de infraestrutura, na questão habitacional, rodovias, obras hídricas importantes do Nordeste brasileiro. O outro ponto importante dessa carta é a importância, a preocupação também, exatamente com o desequilíbrio que sofriam os estados e municípios com o repasso do FPM e do FPE, houve uma queda significativa, não só pela crise, mas por alguns questionamentos técnicos que a área fazendária tem questionado ao governo federal. Isso é um ponto que precisa, nós precisamos rediscutir o equilíbrio federativo dos estados brasileiros. Isso nos preocupa muito, né? E que o bolo possa ser dividido de forma mais equitativa entre União, Estados e Municípios, esse é um tema importante, que também possa ser garantido o financiamento dos estados brasileiros, principalmente dos estados do Nordeste, que fizeram o seu dever de casa, que muitas vezes têm dificuldade de aprovação dos seus financiamentos de empréstimos junto ao governo federal, que tem que avalizar, que tem que dar autorização para os empréstimos dos estados. Isso significa o empréstimo dos estados, que são recursos que o Estado vai ter que pagar, significa recursos para fazer investimento, movimentar a economia dos estados. O outro ponto importante, que para nós é fundamental, é a questão da segurança pública. É preciso que o governo federal assuma esse debate. Isso é um debate que os governadores têm feito do Brasil inteiro, que vai ter uma reunião dia 12, inclusive de dezembro, para discutir só sobre esse tema da segurança pública. O governo federal criou e o Congresso o Sistema 1 de Segurança Pública. É preciso que esse sistema passe a funcionar, que se integre mais para os estados. O problema da violência é um problema hoje de todos os estados brasileiros, do Brasil, o enfrentamento que precisa ter feito, fazer em relação a esse tema. E um último ponto foi a preocupação também com a questão do programa Mais Médicos, que hoje atende milhares, milhões de brasileiros, principalmente de estados como o Nordeste, o Norte do Brasil, estados pequenos. Então, a nossa preocupação é que não haja descontinuidade com esse programa que atende hoje, que é um grande programa que leva médicos para lugares que dificilmente tinha condição de ter um médico para atender as famílias e as pessoas. Portanto, há uma preocupação nesse sentido. E, por último, nos colocando à disposição, todos os governadores do Nordeste, à disposição de construir um Brasil cada vez que possa reduzir as desigualdades, construir um Brasil melhor e estamos aqui à disposição... Na semana passada, na semana passada, o Bolsonaro recebeu um grupo de governadores. Não há, não há... Nós, muitos governadores, estávamos fora do Brasil, inclusive, na última reunião que teve. O governador Hector Dias foi representado do governador do Nordeste e nós tomamos a decisão de fazer uma reunião, como estamos fazendo hoje, para exatamente apresentar uma pauta e solicitar uma audiência com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Mas há uma insatisfação com o governador João Doria, que está tentando tomar um pouco essa liberança aí desse bloco? Não há nenhuma insatisfação. Eu acho que, primeiro, nós... Eu vou terminar agora os primeiros quatro anos do meu primeiro mandato e nós temos um fórum de governadores do Brasil, que até pouco tempo era liderado pelo atual governador de Brasília, que as reuniões eram feitas aqui em Brasília. É preciso que a gente possa, de forma democraticamente, reunir todos os governadores eleitos para definir como é que esse fórum vai funcionar, quem poderá liderar esse fórum. Eu acho que qualquer iniciativa nesse tipo precisa ser do malho de forma democrática e inserida por todos os governadores. A saída do presidente Dionísio, o que vai fazer essa interlocução no Congresso com o Nordeste? O que o senhor acha que pode fazer? Bom, nós queremos que a interlocução possa ser feita direta com o presidente da República. Nós, governadores, nós vivemos numa democracia, num regime federativo, onde o povo brasileiro e a população dos Estados elegeram seus representantes. Então, que haja toda uma interlocução institucional, respeitosa, e é o que o próprio presidente da República eleito tem colocado. Na última reunião, colocou que independente de partidas, que independente quer construir o diálogo, e é o que nós queremos também, construir o diálogo pelo bem do povo, até porque nós temos uma responsabilidade com a população dos nossos estados e com o povo brasileiro. E todos nós queremos um Brasil que possa crescer, que possa gerar oportunidades, que possa melhorar a vida das pessoas. Mas não há uma preocupação, não há uma preocupação com relação ao relacionamento com o presidente eleito, já que antes dele dizer que quer o diálogo, ele disse que quer barrer os vermelhos para falar que o senhor é do PT. Bom, eu espero, se eu vou repetir, é que respeito à democracia que tem que ver no Brasil. A população elegeu, eu tive quase 80% dos votos do meu estado. Eu espero, com todos os governadores eleitos, que esse respeito também seja a porcora por parte do governo federal, o Brasil é o governo central, e eu não tenho dúvidas, nós vamos construir o diálogo, todos nós somos homens de diálogo, acho que o Brasil é um momento que não precisa se dividir, precisa se unir pelo bem do povo, pensando o povo brasileiro, e o que estiver à nossa disposição para ajudar a construir um Brasil mais forte, que possa voltar ao crescimento, respeitando a divergência, respeitando as ideologias, respeitando, nós vamos fazer e queremos contribuir com o nosso país. O senador falou no julgamento do estado, Paulo Guedes.